Meus amigos, palavra boa está escrito no Salmo 92, versículo 14. Às vezes nós estamos na mocidade dos anos e achamos que nós nunca vamos ter problema. Mas depois ouvimos pessoas falarem, é, mas tinha alguém que pensava assim. E depois ele quebrou a cara. Não é o que diz a palavra de Deus. Salmo 92, 14 diz assim, a meu respeito é o seu. Na velhice ainda darão frutos. Não importa quantos anos vão passar, não. Você pode estar bem, é velhinho. Se você crê em Deus, isso independe. A oração de uma pessoa idosa e de um jovem depende da fé. Se ambos oram com fé, serão entendidos. Se não oram com fé, não serão entendidos. Então darão frutos ainda na velhice. Serão viçosos e florescentes. As pessoas vão ter prazer de falar com você. Você não vai querer ficar contando só coisas do passado, aqueles casos esquisitos. Não, você vai falar do que Deus faz. Daquilo que Ele pode realizar na sua vida. Veja esse testemunho e eu já volto. Eu tive uma fratura em novembro, fiquei engessada e tirei o gesso e fiz fisioterapia. Mas eu sentia muitas dores ainda. E agora... Subiu tudo. Glória a Deus. Voltei para unir a minha fé com a sua sobre a palavra de Deus. E vamos orar. Pai, estamos orando agora, tomando posse da bênção, repreendendo todo o mal. E eu determino, exijo e digo, mal, sai dessa pessoa para nunca mais voltar. Em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e diga, obrigado Jesus. Já sei o que eu vou fazer. Faça em nome de Jesus, que Deus fala pela palavra. Amém.